Olá, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui contigo, falando um pouquinho sobre cerâmica. Meu nome é Flávia Pircher, ceramista, aqui de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. E hoje, marcando a retomada das atividades no canal, aqui no ano de 2023, eu vim falar sobre um assunto muito legal, que eu particularmente gosto muito, e há anos venho buscando informações e querendo aprender. É a queima-a-soda, que deixa as peças assim. Essa peça não tem nada de esmalte. Ela é feita numa argila branca, foi enfornada e saiu do forno, assim, nessa cor dourada maravilhosa. Fica aqui comigo até o final, que eu vou te contar um pouquinho mais sobre a queima-a-soda. Há muitos anos atrás, mais ou menos uns 10 anos, eu fiz a minha primeira queima-a-sal com a Flávia Santoro, que aqui no Brasil é a referência em queima-a-sal. Ela aprendeu a fazer essa queima-a-sal na Itália, e ela orienta e ensina os alunos, que passam por uma sequência de aulas e aprendizagens, e depois de um número determinado de queimas, a pessoa já fica apta a fazer sua queima-a-sal sozinha. A queima-a-sal tem algumas especificidades que eu gostei muito, por exemplo, o resultado que ela deixa nas peças. Essa daqui é uma peça feita com queima-sal. Isso aqui que você tá vendo preto metalizado, na verdade, é só argila, não tem nada de esmalte, nada de óxido, nada de pigmento. Isso é o resultado do sal que é introduzido dentro do forno no momento da queima. Sal, sal de cozinha mesmo. Por conta de algumas especificidades da queima-sal, eu decidi que não era uma queima pra mim. Uma, porque salta muita fumaça, e o lugar onde eu moro não permite que isso aconteça, porque é uma área entre urbana e rural, mas eu tenho vizinhos próximos e eu não quero incomodá-los. E segundo, é pela quantidade de toxinas que esse tipo de queima acaba eliminando no ar. Apesar da gente se proteger, pra ter todos os cuidados, pra que esses gases, eles não sejam inalados por nós, o fato é que a gente tá despejando na natureza, e pra algum lugar esse gás vai. Então, por conta disso, eu decidi que a queima-sal não era uma coisa para mim, e comecei a pesquisar que outras alternativas semelhantes à queima-sal existiriam, pra que eu pudesse aprender e fazer. Queima a soda. É soda-este. Soda-este, traduzindo para o português, é carbonato de sódio. Ou seja, é uma queima que consiste, em determinado momento, colocar dentro da queima, dentro do forno, carbonato de sódio. O carbonato de sódio funciona como um fundente. Ao volatizar rapidamente, ele adele na superfície da peça, e ele vitrifica a superfície dessa peça. E é por isso que a peça fica com esse aspecto, mesmo sem ter nada de esmalte. A queima-soda é muito comum nos Estados Unidos, na Austrália, pelo que eu pesquisei. Mas aqui no Brasil, eu não encontrei ninguém que fizesse de forma recorrente esse tipo de queima, e que pudesse me ensinar. Então, eu fui, há alguns anos atrás, para o Nisica, e lá eu vi vários cursos de soda-este. Meus olhos brilharam quando eu vi o curso do Anderson's Ranch, que era uma referência mundial na queima à soda. Infelizmente, por razões econômicas, eu não consegui pagar o curso para ir para lá. E fiquei, todos esses anos, pesquisando e lendo, e coletando tudo o que é reportagem, informação e post sobre a queima à soda. Agora, lá em Curalmila, eu tive o prazer de finalmente participar de uma queima-soda e aprender com a referência no assunto, que é o Doug Casibir, que era o professor do Anderson's Ranch e agora está dando aula em outra universidade. Ele, enquanto era professor do Anderson's Ranch, ensinou a pelusa, que é a dona de Curalmila. E a pelusa hoje é uma especialista, master top, chefe plus em queima-soda. Demorou, mas eu finalmente consegui aprender a fazer essa queima, participar da queima da melhor maneira possível. Valeu a pena esperar. Doug Casibir e a pelusa, comandando a queima, nos ensinando tudo sobre esmaltes, montagem de forno, desmontagem e sobre a introdução da soda no forno. Vou mostrar para vocês algumas outras peças. Essa peça aqui, ela está com esmalte nessa parte branca. Aqui ela tem uns pingos de rutilo misturado com óxido de ferro, que dá esse efeito lindo, olha. E essa parte onde está dourada é a argila branca que pegou toda a vaporização da soda que foi introduzida no forno. Junto com a queima de soda, também é feita uma redução. E por conta dessa redução, olha, dá para ver que começou a abrir até uns cristais aqui, numa tonalidade rosácea. Eu vou fazer uma foto para colocar aqui, para vocês verem em zoom. Fica maravilhoso. Aqui tem uma outra peça, e essa é legal assim, porque a parte que está só na argila, ele é esse dourado, que é da soda. Essa parte esverdeada aqui é um esmalte, que tem que ser um esmalte formulado especificamente para queima-soda. Por quê? Esse esmalte, dependendo da quantidade de soda que ele pega, ele modifica. Por exemplo, olha essa peça. Essa peça é o seguinte, ele tem um esmalte. Aqui ele pegou uma quantidade de soda, e ele ficou assim acetinado. O mesmo esmalte ficou dessa outra maneira, mais brilhante, porque ele pegou uma outra quantidade de soda aqui. Então, a questão é, nessa queima, você saber combinar o tipo de argila que você está usando, porque não é toda argila que dá esse resultado. O tipo de esmalte, então você tem que conhecer a formulação do esmalte, porque as cores mudam bastante. E o momento em que você vai introduzir a soda nesse forno, nessa queima. Essas são as três condições básicas, essenciais, que você tem que dominar e conhecer bem para ter um bom resultado na queima que você vai fazer. No tocante, a argila. Essa peça aqui, ela foi feita com diferentes tipos de argila, com três argilas. Uma branca, uma rosácea e uma bem avermelhada. Aqui dá para ver bem a diferença das argilas. E aí, você vê o resultado da soda em cada argila. Na argila avermelhada, ela deixa um aspecto rústico, bem áspero, assim, muito brilhante. Na parte que pegou mais soda sobre a argila branca, ela dá um tom dourado. Aqui ele pegou pouca soda. Por quê? Porque a hora que a gente informa, também é uma característica interessante, assim, As peças, elas são empilhadas umas sobre as outras. Eu vou mostrar aqui para você, nessas imagens a seguir, como a gente faz a preparação da informa. Como você pode ver aí, o que acontece? A gente está fazendo umas bolinhas, que é uma mistura de caulim com a lúmina. Esse material é misturado a seco, depois ele é umidificado com água, vira essa massa e a gente faz essas bolinhas para quê? Para colocar embaixo da peça, para que a peça não grude nem na prateleira do forno e nem em outras peças. Por que que isso acontece? Conforme você pode ver pelas peças que eu fiz aqui, essa daqui também não tem nada de esmalte, é só argila. Mas mesmo não tendo esmalte, onde a soda ou o vapor da soda encosta na peça, ele vitrifica. Ou seja, tudo fica melado, grudento dentro do forno. Se eu colocar, como num forno comum, a peça que não tem esmalte nada, diretamente na prateleira do forno, o que vai acontecer? Essa peça vai grudar na prateleira do forno, porque durante essa queima, tudo dentro do forno vitrifica. As peças, as prateleiras, as paredes, e é por isso que você tem que tomar uma série de cuidados em relação a essa queima. Então o primeiro cuidado é fazer essas bolinhas e colocar as bolinhas embaixo das peças. Por isso que todas as peças a gente vê que sempre tem uma marca. Aqui tem a marca das bolinhas que apoiaram o prato. Aqui está bem visível, as bolinhas. Aqui, olha, as bolinhas. Depois, você tem que tomar cuidado com o tipo de material do forno. Esse revestimento interno não pode, por exemplo, ser de manta cerâmica de maneira nenhuma, porque senão a manta vai derreter durante a queima, vai vitrificar por completo. Tem que ser um material isolante que é composto basicamente de cálcio. Por quê? Se ele não for composto de cálcio, ele vai também vitrificar durante o forno na hora que você colocar, injetar a soda lá dentro. Cuidado com a peça na hora de fornar. Cuidado com o material que é revestido do forno e das prateleiras. Cuidado com as prateleiras para você fazer uma muratura legal, para nada grudar. Cuidado também com os suportes das prateleiras. Por quê? Porque dependendo da posição que ele está, ele também vai vitrificar e se cair um pouquinho, entrar um pouquinho de soda entre a mobília, o suporte, o cilindro e a prateleira, o que vai acontecer? Vai grudar. Por isso também a gente tem que colocar essa mistura de caulim com a lúmina entre os suportes, entre toda a mobília. Nada, nada pode ficar sem essa massinha, porque senão vai grudar. E depois você vai ter cuidado na hora de fornar. Na hora de fornar, como você pode ver aí, olha, nessa foto, as peças são empilhadas umas sobre as outras, sempre com esse cuidado das bolinhas. Mas você já vai enfornando pensando que a chama do fogo, ela vai passar pela peça e a bolinha, eventualmente, vai ser um obstáculo. Então, onde tiver a bolinha, essa chama vai passar e vai deixar uma marca na peça. E por que tem que ter cuidado na hora de enfornar? Porque se você já sabe que isso vai acontecer e contabiliza essa situação, você pode utilizar a bolinha e essas massinhas a seu favor para ajudar a fazer uma interferência sobre a superfície da cerâmica. Há quatro anos atrás, a Silmara Vatari, ceramista aqui de Tampinas, fez um evento em que ela convidou alguns ceramistas japoneses para virem, ficarem três meses hospedados, trabalharem, fazerem uma queima no forno a lenha dela e, posteriormente, o resultado desse trabalho, dessa queima, foi exposto na Japan House em São Paulo. Uma das ceramistas que estava nesse grupo é a pessoa que eu vi que melhor trabalha e explora essa questão dessas bolinhas dentro do forno. No caso, lá era um forno a lenha, que também tem essa questão da chama do fogo e a hora que a chama passa, ela já contabilizando isso, ela colocava as bolinhas em locais estratégicos da peça para que a chama criasse um desenho na peça. Bem, então, voltando aqui para queimar a soda, tá? Você contabilizando com isso, você vai posicionando as peças, ou seja, uma peça não precisa necessariamente ser enfornada, deitada, um prato deitado. Você pode virar de lado, de pé, de ponta cabeça, da maneira como você quiser. E aí, começa a queima. Essa queima, ela pode ser feita a gás, a óleo diesel ou a lenha. Por que que não pode ser feita no forno elétrico? Porque a hora que você colocar a soda dentro do forno, vai vitrificar todas as suas resistências. Você vai fazer a queima uma vez só na vida. Se conseguir terminar a queima, ótimo, porque provavelmente as suas resistências vão fifar antes da queima terminar. A queima ocorre naturalmente, cada um tem a sua curva de queima, conhece a sua argila, conhece o seu forno. Em determinado momento, quase chegando no final da queima, a soda é introduzida dentro do forno em forma de spray, que é o carbonato misturado com água e é introduzido por spray. A Pelu utiliza um equipamento super sofisticado, que tem um compressor. Mas também já vê pessoas pela internet fazendo com um aspersor normal, de um borrifador normal. O importante é você ter o cuidado de que o bico que vai ser introduzido no forno, ele tem que ser de aço inox, um material metálico que resista a essa temperatura, que está no mínimo a mil graus, porque a soda pode ser introduzida a partir de mil graus até o final da queima, dependendo da curva de queima e do resultado que você quer. E também, olha que interessante, aqui nessa foto, a Pelu, ela adaptou nesse bico que é introduzido um protetor, que é um disco de maquita, no caso dela, mas você pode usar o outro material que você queira, para evitar que haja um retorno da chama do fogo para cima de você. E isso é muito importante, porque por mais que você esteja com equipamento de segurança, eventualmente sempre volta um fogo. Principalmente pelo seguinte, você vai introduzindo a soda e ao mesmo tempo forçando uma redução no forno. A combinação soda, ou seja, o fundente que você coloca, mais a redução, é que vão dar esses resultados maravilhosos e esses efeitos diferentes, tanto no esmalte quanto direto na argila. Em relação à soda, o nome genérico da queima é queima-soda, mas, além do carbonato de sódio, há pessoas que também utilizam outros tipos de fundentes para fazer essa queima. Você pode usar bicarbonato de sódio, sim, o bicarbonato que a gente usa na cozinha, ou você pode usar bórax também, misturado em diferentes proporções, conforme o tipo de resultado que você quer obter. Essa queima é uma queima mais complexa, que exige vários conhecimentos de química, física e muita prática, né, e tem que ser sempre feita, pelo menos inicialmente, sob orientação de uma pessoa que já sabe, porque você está lidando com chamas de fogo, materiais super inflamáveis e tem uma série de cuidados que você tem que ter. O meu objetivo aqui não é ensinar a fazer uma queima, mas é mostrar para você que essa queima existe, que ela é maravilhosa, que ela dá resultados lindos e que, se Deus quiser, logo, logo, eu vou conseguir adaptar o Frankenstein para fazer essa queima aqui em casa também. Espero que você tenha gostado e que você curta aí, eu vou deixar no descritivo do vídeo, o nome dos professores, o nome do Centro Kuromila, o nome da ceramista japonesa, que você curta o material deles, a página deles, que são pessoas maravilhosas, que vale muito a pena seguir e conhecer o trabalho. Boa semana! And I pray, all I need are some better days.